Oi, Dani! Tudo bom, meu querido? A primeira vez que eu vi o Ciro Ítalo, eu achei e falei, esse menino, ele tem uma coisa diferente. Você é um artista que me emocionou. O seu trabalho é muito bonito, é muito elegante, é muito sensível. Eu vejo um ator, eu vejo um ator que tem uma super flexibilidade, força. Eu me conectei com ela de alguma forma, assim, nas palavras dela. O que você acha da ideia de fazer uma coisa relacionada com o cinema? Por exemplo, Avatar é um filme que... Avatar. Avatar, eu adorei Avatar. Eu adorei essa conexão. Eu sentia essa energia. Talvez, tanto que quando a gente foi falar dos filmes, a gente gosta dos mesmos filmes. Eu acredito muito nisso, de afinidade, sabe? Agora, quem vai criar as coisas mirabolantes, aí é contigo. Pode deixar comigo. Eu vou ficar lá torcendo, porque eu sou sua fã. Ah, é brincado, né? Tá, meu querido? Um beijo. Obrigado. 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 Aplausos 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 Ciro Ítalo Aplausos 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 Bri, ciao E aí, Ciro, quem está aqui? Já é o Ciro de volta, que está aqui? Sim, sim E aí, cara, velho Isso aqui é o maior talento aéreo do Brasil Depois de Santos Dumont Daquele padre do balão Isso aqui é fantástico, né, Marrom, hein? Você veio crescendo e crescendo e crescendo. Quando a gente achou que já estava bom, você veio com esse negócio aí que nos envolveu na tua história. Você está lindo. Cara, perfeito.